Gente, boa tarde! Aqui estou eu mais uma vez para falar de um assunto que eu falo todos os dias, incansavelmente, a conscientização do Alzheimer. Hoje é dia 21 de setembro, é o dia mundial de conscientização de Alzheimer. Por que isso? Alerta, não é luz vermelha, não é luz amarela, é luz lilás, é a luz para você se despertar e entender o Alzheimer. Procurar, pesquisar, porque se ele chegar na sua casa, você não vai ser surpreendido, você não vai tomar aquele susto, porque você já conhece, já sabe lidar. Então, hoje, especialmente, eu reuni algumas pessoas que o bom do Alzheimer me trouxe. São pessoas queridas, com empatia, que se colocam no lugar do outro. Às vezes, a maioria delas nem tem Alzheimer na família, mas se identificam com a minha causa, com a minha meta e com a minha luta. E aí, eu fiz um videozinho, pedi para essas pessoas gravarem. Olha só que coisa mais gostosa, gente. Vocês querem essa bochecha para vocês? Não, é minha. Essa bochecha é só minha. Te amo. A mim também. Oh, meu Deus, ela se emocionou. É uma pessoa muito querida, gente. Olha, todos os dias de manhã, que eu falo pra ela é bom dia, falo que amo, abraço, faço carinho no rostinho dela, pergunto se ela dormiu bem. Às vezes, tá até mal humorada, mas aí abre aquele sorriso e fala que me ama também. Não é? Você me ama? Eu acho. Você acha? É muito linda. Então, gente, é isso aí. Assista o nosso vídeo, compartilhe nossas experiências e vamos que vamos. Mais um ano. Bom dia, tudo bem? Ai, que dia tão importante pra gente, né, Claudinha? Dia 21 de setembro, dia da conscientização do Alzheimer, acompanhar esse canal maravilhoso, onde você tem levado conhecimento pra muita gente, amor. E a Francisquinha é a Francisquinha, né? Eu tenho muito orgulho, mas você sabe que pra mim é difícil, né? Eu, pra falar de Francisquinha, eu choro. Eu fui aluna dela, foi a minha primeira professora, que participou do meu processo de alfabetização. Hoje, aos 51 anos, eu posso acompanhar, posso tê-la comigo, de longe, mas pertinho. Na minha vida profissional, eu luto por uma aprendizagem significativa de afeto, de amorosidade. E isso eu tive com ela e muitos outros, né? Poucos, mas eu tive. E ela fez parte dessa minha vida de paixão pela educação, paixão pela aprendizagem. Ela fez parte de tudo isso. A minha tia Euclice. Eu não consigo gravar sem chorar, porque ela foi muito importante na minha vida e ela continua sendo. A vontade que eu tenho é que toda semana tá aí, tomando café, beijando, porque ela não me conhece, mas eu a conheço e sei o quanto ela foi importante na minha vida. Eu quero desejar ainda um bom tempo de vida pra ela. Eu quero poder estar presente sempre que puder. e que você continue com essa força, que além da Francisquinha tem o Theo, que exige um cuidado especial e te parabenizo por esse momento. Que Deus abençoe a sua vida pra continuar levando tudo de bom pra ela. Um carinho muito grande. E que Deus te abençoe. E que abençoe também a ela com tanto amor que vocês têm. Um beijo, meu amor. Oi. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o bom do Alzheimer. Que é o lado bom de ver as coisas. Isso me fez lembrar um pouco do filme A Vida é Bela. Onde no meio da Segunda Guerra Mundial, o pai tá preso com o filho lá no campo de concentração e mostra pra ele um ponto de vista diferente. Exatamente é assim o canal. Ele nos mostra que existe sim uma maneira diferente de ver a enfermidade. Eu acho muito produtivo o bom do Alzheimer. Eu acho sempre muito importante quando nós conseguimos fazer vínculos, buscar, ultrapassar os obstáculos de uma outra maneira. Olhando com uma outra perspectiva. De uma forma mais prazerosa e de uma forma um pouco mais leve. Isso que a Cláudia faz e nos traz junto com a Francesquinha é de suma importância pra que nós tenhamos mais consciência de que todas as doenças, todos os problemas podem ser vistos de várias maneiras. E uma das maneiras melhores de se ver alguma coisa é vendo no lado bom. Porque é assim que nós conseguimos passar essa ponte de forma que não seja pesada. De maneira que não seja algo como se fosse um fardo. Mas leve. E mais que isso é mostrar que a palavra não tem mais valor do que o sentimento. Isso é o que mais importante. É o que mais nos importa nesse canal. O sentimento, a alegria, a risada, o modo com que as coisas são feitas e para que são feitas é o que nos motiva a sempre ver o lado bom. O bom do Alzheimer. Bom dia, gente. Meu nome é Ruana Labres e eu estou aqui para falar um pouquinho do canal Francisquinha Alves, o bom do Alzheimer. Conheci a Cláudia já há alguns anos porque juntas começamos a cuidar de nossas mães mais ou menos na mesma época. Sete anos diagnosticada, nove com Alzheimer. E através do canal dela eu fui recebendo dicas importantes e aplicando em casa também. E para dizer a vocês isso é fundamental. Aceitar a doença, conhecer a doença e ter muita paciência. Cláudia, obrigada, tá? Você sabe que a nossa amizade nasceu no Alzheimer. Isso não tem preço. Tá? Beijo. Oi, gente. Eu sou Monique Cury, atriz. Tenho um canal no YouTube chamado Jeito de Ser por Monique Cury. Eu tive a sorte, a honra, o prazer de conhecer a Cláudia Francisquinha através do YouTube. Como eu tenho um canal, eu volto e meio e fico procurando, fico olhando, buscando coisas novas, coisas bacanas que agreguem, que tragam informação para poder entrevistar no meu canal. e quando me deparei com as duas. Por que eu me apaixonei de cara? Primeiro, porque quem não se apaixona por Francisquinha? E segundo, porque eu me identifiquei demais com elas, né? Eu tenho uma mãe com demência. Quando eu tive a notícia da mamãe, eu entrei numa depressão profunda. Essa depressão, ela foi muito rápida. Foi uma depressão profunda de dias, porque eu precisei reagir. Eu precisei entender que era a lei natural da vida e que eu precisava tratar minha mãe com muito amor. e eu precisava me reinventar nessa nova vida. Porque eu tinha um marido, eu tenho dois filhos e eu precisava que essa situação da minha mãe não atrapalhasse toda a minha vida. E a Cláudia, ela traz isso para todo mundo. Ela traz essa forma de viver com muito amor, com muita alegria e é bonito de ver. Eu me identifiquei porque eu também busco essa energia, eu também busco isso todos os dias. e a Cláudia traz isso o tempo todo. Me apaixonei pela Cláudia também, convidei elas para conversarem comigo e elas vieram. Foi uma entrevista linda, maravilhosa, com a boca do balão no meu canal e eu acho que a Cláudia é um exemplo para todas as pessoas olharem e seguirem. Porque a nossa expectativa de vida é muito grande, infelizmente, a gente vai ter alguém na família, vai conhecer alguém que vai passar por essa situação e não adianta a gente cair de cama, não adianta a gente chorar, espernear, a gente vai ter que aprender a viver com essa situação. e a Cláudia mostra que é possível sim conviver com uma situação tão triste, tão dolorosa, com muito amor, com alegria. Está aí a Francisquinha que está há nove anos com Alzheimer e tão feliz ainda, tão linda, tão apaixonante. Quantos doentes estão há nove anos com outro quadro? Será que não é essa maneira de encarar a vida que está fazendo a Francisquinha ter essa alegria de viver e estar aí desse jeito? A gente não sabe, mas que vale a pena a gente tentar. Cláudia, eu te agradeço muito o seu canal, o seu canal é um exemplo para todo mundo, agradeço a nossa amizade e a oportunidade de ter você pertinho de mim. Cláudia, Francisquinha, todo o meu amor para vocês, amo vocês. Ah, canal Jeito de Ser por Monique Curitê, Cláudia, Francisquinha e tem vários outros vídeos bem legais, sempre trazendo alguma coisa para agregar para vocês. Beijo, tamo junto. Oi Cláudia, oi Francisquinha, me chamo Lorena, eu sou seguidora do canal Bondo Alzheimer e eu estou passando aqui para te agradecer, Cláudia, essa ideia maravilhosa que você teve de fazer os vídeos da sua mãe quando ela foi diagnosticada com Alzheimer e compartilhar com o público essas experiências, esses momentos vividos, os desafios que a doença de Alzheimer pode trazer e a forma com que você conduz as situações com muita calma, muito carinho, isso é muito bacana. Talvez você não tivesse noção do impacto que isso seria na vida das pessoas que muitas vezes elas estão passando por essas situações desafiadoras e não sabem como conduzir e elas encontram no vídeo sem uma resposta, um caminho, uma orientação e isso encoraja para elas conseguirem seguir em frente que você já passou pela mesma coisa e superou e que elas também vão conseguir vencer. Então assim, só agradecer mesmo, continue compartilhando conosco todos esses momentos e fique com Deus, tá bom? Beijo. Oi pessoal, sou o Cadu de São José dos Campos, São Paulo. Devido a uma situação familiar eu fui pesquisar e acabei descobrindo o canal Bom do Alzheimer. A falta de conhecimento da minha família diante da doença trouxe muito sofrimento a todos nós. Desde então eu tenho assistido todos os dias, seguido, divulgado e não só por conhecer a doença e saber da importância da disseminação de conhecimento, mas também pelas possibilidades de tratativa e a forma de conduzir o problema. O saber sobre a doença é importante, mas eu acho que a forma positiva com que a Cláudia lida com a situação, essa pedagogia com que ela aborda o assunto e até mesmo a Francisquinha, as condições tem sido muito útil até mesmo para a minha própria vida pessoal para as situações do meu dia a dia. Então eu continuo assistindo, divulgo, incentivo e tento comunicar ao máximo a quem posso divulgar. Parabéns a Cláudia pelo trabalho e a Francisquinha todos os dias poder assistir e curtir é uma honra para todos nós. É isso. Bom dia, Cláudia, minha amiga. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é João Oliveira, essa é minha mamãe Conceição. Somos do canal Alzheimer Corações Entrelaçados. A minha história e a história de Dona Cláudia e Alves do Bom do Alzheimer começou também através das redes sociais. Nos tornamos amigos, trocamos experiências. Cláudia me ajudou muito na divulgação do nosso canal e na conscientização dessa doença que é muito triste, devastadora, degenerativa, mas que precisa muito de carinho, de amor, de paciência dos nossos filhos, dos nossos familiares, para que cuidamos com respeito desses portadores que precisam muito e muito serem valorizados, serem respeitados, serem reconhecidos pelo nosso poder público, pela família, pela sociedade, pelos amigos, para que não virem às costas, para que não os abandonem, para que não os tratem mal. Muito obrigado pelo convite. vamos ter essa consciência, não só no dia de hoje, mas todos os dias. Beijos, fiquem com Deus e unidos somos mais fortes. Muito obrigado, Claudinha, pelo convite. Fiquem com Deus. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, falo de São Paulo Capital, sou super fã do canal O Bom do Alzheimer e eu estou aqui passando rapidinho para dizer para vocês a importância do canal na minha vida. Eu não tenho amigos, eu não tenho parentes próximos, portadores de Alzheimer, mas, sobretudo, o canal trouxe para mim, além de informações sobre a doença, eu acho que nunca é demais para a gente poder aprender e compartilhar, o canal trouxe para mim uma experiência de vida, uma experiência amorosa, uma experiência de respeito e de carinho com os nossos idosos. Sobretudo, é isso que os nossos idosos precisam, de serem inseridos em uma família com amor, com carinho, com respeito e com dedicação. Então, eu quero aproveitar e deixar o meu registro de agradecimento, deixar a minha admiração pelo trabalho da dona Francisquinha juntamente com a Cláudia e o meu carinho, o meu afeto aí, que esse canal possa crescer cada vez mais e que as pessoas possam conhecê-lo. A informação é a grande arma para a gente superar qualquer forma de preconceito. Assistam, compartilhem, deem likes e é isso aí. e é isso aí.